As eleições de 2024 são para escolher os prefeitos e vereadores das cidades brasileiras. Os eleitores vão às urnas no dia 6 de outubro. Já o segundo turno, caso necessário, será no dia 27 de outubro. E o que acontece com quem não votar? O eleitor que não vota fica sujeito a uma multa da justiça eleitoral, mas com consequências extra-eleitorais. Não pode participar de concursos, inscrição e vestibular, limitação de crédito bancário e retirada de passaporte. Para ajudar eleitores e candidatos, o Popular reuniu as principais informações sobre as eleições. Pode votar aquele que está inscrito como eleitor. A partir dos 16 anos, opcionalmente inscrito, ele pode votar. A partir dos 18, obrigatoriamente inscrito, ele tem que votar. A pessoa acima dos 70 anos não está obrigada a votar. As urnas têm o seguinte procedimento. O voto ingressa nela, digitalmente, pelo sistema. Ele é depositado ali. Ali ele permanece até o encerramento da votação. Posteriormente, esses dados são repassados à central, que faz o condensamento, a captação de todos os votos e apura o resultado. As urnas eletrônicas são absolutamente seguras. Não há nenhum indicativo de fraude, não há nenhum indicativo de vulnerabilidade. As provas estão aí. Inclusive, há auditagem. Há um processo de auditagem, de acompanhamento, com técnicos, com pessoas qualificadas. Isso leva à credibilidade das urnas. O eleitor não tem a receita. As urnas não são vulneráveis. O eleitor pode votar sem o título. Basta que ele compareça à sua sessão e apresente um documento de identidade. Pode votar sem biometria. Basta que ele esteja inscrito de forma regular e pode exercer o voto. O eleitor que está em situação irregular com o seu título de eleitor e não poderá votar nessas eleições, após o segundo turno, a partir do dia 6 de novembro, ele poderá procurar o cartório eleitoral e regularizar a sua situação. O voto nulo é aquele que o eleitor descarta não fazendo indicação de um candidato. O voto em branco é aquele que ele não se manifesta de forma alguma. O voto nulo, ele não ingressa para apuração do consciente. O voto em branco, sim. O eleitor compareceu e manifestou que não tem opção por um candidato, mas o voto dele é contabilizado. Propaganda antecipada é aquela realizada antes do período permitido. É aquela propaganda que antecede a autorização a partir do dia 16 de agosto. E os candidatos, ou pretensos candidatos, não podem se comunicar pedindo votos, seja por qualquer meio ou veículo de comunicação, inclusive a vedação pelas redes sociais. No período da propaganda eleitoral, que se inicia a 16 de agosto, é permitido a divulgação do nome dos candidatos, a distribuição do material de campanha, carreatas e passeatas. Este período se finda ou termina um dia antes das eleições, no dia 5 às 22 horas. Os crimes eleitorais são aquelas condutas previstas no Código Eleitoral como vedadas e a que a lei culmina uma pena. Temos exemplos como a compra de votos, a boca de urna, o derramamento de material publicitário, divulgação de candidaturas de forma a poluir, as injúrias, as difamações, aquelas imputações de condutas não verdadeiras para comprometer a figura do concorrente. Legenda por Sônia Ruberti